Do deputado federal Antônio Imbassaí, do deputado federal Fernando Monteiro, do prefeito em exercício de Goiânia, Eduardo Honório Carneiro, do presidente mundial da Fiat e Chrysler Automobiles, Sérgio Marchionne, do presidente para a América Latina da Fiat e Chrysler Automobiles, Stefan Ketter. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do presidente para a América Latina da Fiat e Chrysler Automobiles, Stefan Ketter. Boa tarde a todos. Não ouvi. Agora é melhor, certo? Boas-vindas. Boas-vindas, presidente da República, Michel Temer, caros ministros, caros senadores, caríssimo Sérgio Marchionne. Temos grande prazer de tê-lo aqui e também prazer por todos vocês, tanto da imprensa como também colegas que fizeram isso aqui acontecer. Estando aqui é bastante emocional porque eu pessoalmente participei talvez da construção disso aqui. Eu posso dizer que talvez não conheço cada parafuso, mas os tijolos mais importantes eu acho que eu presenciei. Mas a questão que ficou mais na pele, que ficou no meu coração, é a parceria e a relação que nós tivemos e a coragem que nós tivemos de fazer essa planta acontecer. Quero dizer que não é só a questão de ser a fábrica mais moderna que nós fizemos na FCA, nós não queremos ser tão arrogantes e dizer que é a melhor fábrica de automóveis que nós já vimos junto, tanto o doutor Marchionne e eu, mas isso aqui foi feito num canavial. Isso aqui não existe absolutamente nada, era cana de açúcar, um terreno que eu tinha sobrevoado e eu acreditei que essa história poderia vir de uma forma bastante grande. Como nós conseguimos, pudéssemos ver hoje, aquilo que nós temos aqui é não só uma fábrica de boa qualidade, mas uma fábrica que faz três carros de sucesso, mas o mais importante é uma fábrica que dá vida a tantas pessoas, tanto aqui na fábrica como também no nosso parque de fornecedores. E então, gostaria realmente de dar boas-vindas a todos, todos aqui, e nós estamos aqui por causa de um evento bastante importante e de um anúncio bastante importante. E gostaria também de cumprimentar o governador Paulo Câmara, que foi grande parceria nesse estado de Pernambuco e só com essa parceria do estado que nós conseguimos levar isso aqui em frente. Então, agradeço a vinda de vocês, abraço a todos pelo que nós fizemos juntos e eu gostaria de passar a palavra para o nosso CEO da S.A. Mundial, Sérgio Marchionne. Sr. Presidente da República, Sr. Ministro e Governatore de lo Stato de Pernambuco, A autoridade, senhoras e senhores, boa tarde a todos, obrigada por terem vindo aqui conosco, estarem aqui esta tarde. Um agradecimento particular ao presidente Temer, a sua presença, é um grande honra para nós, é um claro sinal da sua atenção com a atividade produtiva, especialmente em uma fase de retomada delicada como esta atual. E por isso nós estamos agradecidos e o grande esforço de reforma no país e nesse esforço ele tem o nosso total suporte. Eu gostaria de dar os parabéns pelos resultados da política econômica. Nós finalmente saímos daquela que foi a crise mais longa da história brasileira. Foram três anos que pareceram sem terminar, a inflação voltou a ficar controlada, o mercado está retomando lentamente, o crescimento, são sinais positivos que são muito consistentes. E graças a esses motivos que hoje nós estamos aqui para assinalar uma outra etapa fundamental do futuro deste polo industrial, da sua comunidade e do Estado de Pernambuco. Para mim é uma grande honra e um prazer anunciar oficialmente que eu acréscimo aqui neste estabilimento, nesta fábrica, de um terceiro turno de trabalho. Acrescentaram um turno de mais de 1.500 postos de trabalho, justamente com os fornecedores. Isso se trata de um passo importante porque permite a continuidade desse compromisso, a continuidade da visão com que este projeto foi implantado, nasceu, que são elementos essenciais para continuar o seu desenvolvimento. O que nós construímos aqui é o mais moderno complexo industrial da FCA no mundo, que junta competências globais do mundo inteiro. E nós trouxemos aqui a nossa melhor experiência, nós aplicamos as melhores tecnologias, as mais avançadas. Nós fizemos isso em um Estado que era claramente agrícola, que não tinha uma tradição de cultura industrial, que nunca tinha sido exposto aos modernos fluxos tecnológicos. Isso nós fizemos nos momentos mais terríveis da economia brasileira, em meio à recessão do mercado automotivo, que tinha tido uma queda e perdeu mais de um milhão e meio de carros, de máquinas à venda durante a crise. Nós nunca vimos este polo como uma simples fábrica. Nós sempre vimos como uma cadeia industrial completa, cujos benefícios poderiam ir muito mais além do que os muros da fábrica. Isso tudo fez muita diferença na vida de milhares de pessoas, provavelmente em todo o Estado. E eu não creio que possa existir ambição maior que esta. Então, aqui em Pernambuco, nós não viemos como turistas, nós viemos como cidadãos responsáveis para criar algo de valor. Aquilo que nós demos início aqui no Nordeste do Brasil não é uma aventura, é uma escolha consciente, que entende produzir efeitos conscientes de longa duração no tecido social e econômico dessa região. Nós colocamos as raízes aqui, que em pouco tempo elas ficaram profundas, somente em três anos, este complexo cresceu e chegou a ocupar 12 mil pessoas. E de um modelo só de carro, nós fazemos três, fazemos a Renegade, fazemos a Fiat Toro, são carros que saem daqui, que tem níveis de qualidade e tecnologia de global. Nós temos um parco de fornecedores que é completo de 16 empresas, que produzem componentes da melhor qualidade em todo o mundo, tem competência e qualidade global. Nós temos atividades de pesquisa e desenvolvimento, que são em quatro centros, que empregam 300 engenheiros e que funcionam como polo de atração para os jovens talentos locais. E este complexo está se tornando uma realidade madura. As pessoas que serão empregadas no terceiro turno, elas já são uma segunda geração, porque elas vão ser formadas, preparadas por colegas de trabalho, que já trabalham aqui, e não há mais necessidade de chamar pessoal de fora, de outros estabilimentos, para dar suporte. Toda essa área sofreu uma formação profunda, era de baixa densidade industrial e agora é um estado moderno e tecnológico, no qual o automóvel é hoje o segundo principal produto de exportação. Aquilo que nós realizamos aqui não tem precedentes no sistema FCA. Este de Pernambuco aqui é realmente o primeiro estabelecimento global do FCA, e nasceu de um time intercultural que teve para si as melhores práticas industriais de todo o mundo. E acredito que o polo de Pernambuco transformou-se no modelo de industrialização, inclusive para o Brasil como um todo. Foi um projeto enorme pela complexidade de execução e também para os desafios que nos foram colocados. São desafios industriais, mas também de desenvolvimento do território, são desafios culturais e sociais. O fato que nós permanecemos aqui, inclusive em uma fase econômica incerta, no meio da recessão, é uma prova clara e evidente de quanto nós acreditamos nesse projeto e de quanto nós acreditamos no Brasil, no país e nas pessoas. É uma prova de que nós mantemos as nossas promessas. Transformação assim tão grande, histórica e de tão longa duração, elas pedem tempo e continuidade de compromisso. Especialmente neste caso, onde quatro anos consecutivos de queda do mercado, na verdade, eles diminuíram a maturação dos nossos planos. Acrescentar um terceiro turno de trabalho demonstra que estamos no caminho certo, mas estamos convencidos que a potencialidade para desenvolver completamente esse projeto são ainda enormes e temos tempo, precisamos de tempo para explorá-las completamente. De nossa parte, existe toda a vontade de continuar com o mesmo compromisso para garantir a continuidade desse processo de desenvolvimento que nós demos início aqui na região. Quem conhece a realidade de Pernambuco sabe muito bem como ela mudou nos últimos três anos. Hoje não existe, hoje infelizmente não tem tempo para escutar as histórias pessoais dos nossos trabalhadores antes que eles trabalhassem aqui, mas eu asseguro aos senhores que existem muitas e são muito tocantes. Todas essas histórias fazem entender quanto seja importante a dignidade, a liberdade e a força de trabalho ela é capaz de resgatar as pessoas. Desde o início, nós queríamos fazer aqui no Brasil, era construir alguma coisa que nascesse junto e para a sociedade local, que se integrasse com o tecido local e que pudesse gerar um impacto positivo e duradouro nas gerações futuras. O tipo de desenvolvimento que nós abraçamos a tempo não é apenas uma questão de inovação tecnológica, é muito mais do que um compromisso em transformar as ambições sociais em ambições industriais e sociais, é para promover o bem-estar e a qualidade da vida. Eu creio que hoje o Paulo aqui de Pernambuco possa contar tantas histórias, é uma história industrial de um projeto que partiu de um campo de cana-de-açúcar, que transformou-se em um modelo de inovação e de excelência, a história comercial de produtos como a Jeep, Renegade, Compass, Fiator, que são destinados a desenvolver um papel fundamental para a expansão das respectivas marcas. E a história humana das dezenas de milhares de pessoas que hoje tornam este projeto vivo e pulsante. Não temos a presunção de ter criado um projeto perfeito, mas construímos alguma coisa que tenha uma natureza especial, porque tenha a capacidade de evoluir e de melhorar continuamente. Esse é o sentido profundo do polo de Pernambuco. Eu concluo acrescentando que o Brasil permanece crucial nos nossos planos de desenvolvimento internacional. E se nos últimos seis anos somos o construtor de máquinas, de automóveis que mais investiu no Brasil, alguma coisa entre 22 bilhões de reais, é porque o nosso compromisso é muito sério. Aqui em Pernambuco nós viemos para permanecer, e todos os quantos aqui na FCA, é uma honra para nós poder contribuir para o crescimento econômico e social dessa vasta área do país. Agradeço a todos. As palavras do senador Fernando Bezerra. Senhor presidente da República, Michel Temer, meu caro governador de Pernambuco, Paulo Câmara, Queria cumprimentar a todos que fazem a FCA na pessoa do doutor Marchione e do nosso presidente Keter. Cumprimentar todos os ministros parlamentares de Pernambuco, saudando o senador Armando Monteiro, Fernando Monteiro, Fernando Filho e Mendonça Filho, deputado pela Bahia, ex-ministro do nosso governo, o deputado federal Embaçaí. E, presidente, rápidas palavras. Eu tenho a alegria de lhe acompanhar numa visita ao meu Estado. Alegria que se justifica pelos vários gestos que o seu governo fez com o meu Estado. Um bilhão de reais para concluir as obras da transposição. Mais de 200 milhões de reais para prosseguir com as obras da doutora do Agreste. Lá em Petrolina, hoje, V. Exª anunciou a liberação de 33 bilhões de reais para avançar na conclusão do projeto pontal que vai empregar mais de 10 mil pessoas. Alegria de lhe acompanhar por ser o presidente que colocou a taxa de juros no patamar mais baixo da história dessa República. Alegria de lhe acompanhar porque V. Exª que pegou um país com 14 milhões de desempregados, hoje, acena com a possibilidade de gerar emprego para 2 milhões e meio de brasileiros agora em 2018. Mas a minha alegria, presidente, a minha alegria de estar aqui é porque V. Exª nessa visita à JIP, V. Exª está celebrando a recuperação da indústria brasileira. V. Exª está aqui celebrando a recuperação da indústria automotiva que perdeu milhões de empregos, milhares de empregos, que aqui, como o Marchione falou, um mercado que reduziu a mais de 1 milhão e 200 mil unidades. Esse projeto, esse projeto da JIP une as forças políticas de Pernambuco. Esse projeto político não é de A nem de B. Esse projeto aqui da JIP é um projeto dos pernambucanos. Eu tive a alegria de ser secretário de desenvolvimento econômico e de Eduardo Campos e tenho que dar esse testemunho hoje. Quando nós assinamos o protocolo de intenção para que essa fábrica viesse aqui, a gente dependia da palavra do CEO da Fiat, doutor Marchione. Ele garantiu o investimento lá em Suape, numa solenidade com o presidente Lula e com o governador Eduardo. O investimento ia ser de 6 bilhões. Ainda não estavam garantidas todos os mecanismos tributários para que a fábrica se tornasse uma viabilidade. Só para que vocês tenham uma ideia, a legislação que assegurou esses incentivos foram consolidadas em 2012 e a fábrica já tinha iniciado. E hoje a gente chega aqui e vê que o investimento da Jeep Marchione não foi de 6, foi de 11 e que nós não estamos gerando aqui 6 mil empregos, estamos gerando mais de 10 mil empregos. Presidente, essa decisão de botar essa fábrica aqui é compromisso com o desenvolvimento regional. por isso quis o destino que eu hoje fosse senador do Estado, fosse o seu vice-líder do governo lá no Senado Federal para lhe dizer que é importante que esse projeto possa ter sequência. Esse projeto só está iniciando o que doutor Marchione quer até colocar para o senhor na reunião reservada é de que a FCA está disposta a continuar os investimentos. e que aqui em Pernambuco nós poderemos celebrar até 2022 mais 10 mil empregos, mais dezenas de novos fornecedores. Por isso, presidente, eu lhe peço, Vossa Excelência que já sofreu tantas críticas, muitas delas injustificadas, Vossa Excelência que arrastou tantas adversidades, não receio colocar o dinheiro de Brasília a favor dos mais pobres dá trabalho, colocar o dinheiro a favor dos estados menos desenvolvidos tem que ter força e determinação para poder superar as existências. Por isso, eu confio, eu confio no que o senhor disse lá na sala. Em 45 dias, o governo federal vai estar presente no anúncio dos mecanismos que possa permitir esse sonho de Pernambuco ir cada vez mais se materializando e a gente aqui poder celebrar a nova indústria brasileira, poder celebrar aqui a modernidade, a inovação, o que me orgulha como pernambucano. Maquionio não podia falar, nem Quetta podia falar. Essa é a melhor fábrica de automóveis do mundo. E sabe por quê, presidente? Porque tem a melhor mão de obra do mundo. Essa é que é a grande diferença. Por isso, eu quero encerrar dizendo que confio que nós vamos nos próximos dias continuar trazendo boas novas para Pernambuco, para o Nordeste e para o Brasil. Vamos em frente, Michel. Obrigado. Fará uso da palavra agora o ministro da Educação, Mendonça Filho. Serei breve. Bom, quero saudar o presidente Michel Temer, dizer da alegria de receber o presidente da República aqui em território pernambucano, saudar o ministro Meirelles, o ministro Fernando Filho, o ministro Marco Lima, saudar também o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, os senadores Fernando Bezerra e Armando Monteiro, os deputados federais Fernando Monteiro, Antônio Imbassaí, o prefeito Eduardo Carneiro de Goiana e finalmente saudar Stefan Ketter e Sérgio Marchione. Em nome deles, dois, eu quero abraçar todos os trabalhadores, todos os colaboradores da Fiat Chrysler que estão aqui presentes, da fábrica, da planta da Jeep aqui em Goiana, que é motivo de orgulho para todos nós brasileiros, especialmente nós pernambucanos. Eu dizia, presidente Temer, ao ministro Meirelles, ao estimular que ele pudesse estar aqui presente no dia de hoje, que nada melhor para ele como gestor da área econômica e que traria um significado claro do seu esforço e com, naturalmente, a orientação e o apoio de V. Exª Presidente Temer na área econômica, do que perceber claramente e apresentar os resultados da política econômica não a partir de gráficos, números. O emprego está se recuperando, os percentuais de crescimento do emprego no Brasil. Eu dizia ao ministro Meirelles que era necessário simbolizar a geração de oportunidade de trabalho. E aqui em Pernambuco, hoje, nós temos essa oportunidade, 1.500 novos empregos gerados numa planta que é tecnologicamente ponta em termos globais, internacionais e que mostra claramente o esforço de um empreendimento produtivo numa região que, infelizmente, ao longo da sua história, sempre gerou pouquíssimas oportunidades de trabalho. O povo aqui dessa região tinha, em termos de oportunidade de trabalho, a cana-de-açúcar e catar, talvez, caranguejo. E um pouco de geração de oportunidade também no comércio das cidades da região. Hoje, a planta da Jipe e no seu entorno, nós temos a geração de empregos de qualidade, o que representa o que eu ouvi há pouco de uma trabalhadora da Jipe, que aqui se fabrica sonhos, sonhos que se transformam em realidade, realidade de um segmento produtivo extremamente importante para o nosso Estado. Então, eu quero aqui, como pernambucano, agradecer vivamente ao presidente Temer, à equipe econômica, por ter colocado o país no rumo. Foi duro, difícil, como disse há pouco o próprio senador Fernando Bezerra, estávamos literalmente no fundo do poço, a maior recessão da história econômica do Brasil, 14 milhões de desempregados, quase 11% de taxa de inflação. Hoje, temos uma inflação sob controle de menos de 3%, empregos sendo gerados e o Brasil voltando a crescer, gerando mais oportunidade para o nosso povo. Esse é o caminho, presidente. Quero, inclusive, também destacar, ao finalizar as minhas palavras aqui, o apoio que recebi de V. Exª naquilo que de respeito à minha pasta, à pasta da educação, nas reformas que levamos adiante, sempre com suporte de V. Exª, na política de melhora em indicadores de alfabetização, de valorização de professores, da formulação da base curricular para o Brasil e a reforma do ensino médio que tem tudo a ver também com a questão da empregabilidade. E nessa região, presidente, é importante que eu diga aqui de forma pública, várias cidades se beneficiaram de iniciativas do campo do emprego tecnológico e profissionalizante. Igarassu, Paulista, Abreu e Lima, só para ficar nesses exemplos, todas elas estão ganhando campi, novos de educação tecnológica e técnica com o respaldo do Instituto Federal de Educação Técnica que tem espaço aqui do território pernambucano. E em Goiânia, que é uma cidade importante no litoral sul e na mata, no litoral norte, na mata norte pernambucana, nós vamos, dentro de pouco tempo, autorizar o funcionamento de um novo campus da Universidade Federal de Pernambuco, todo voltado para a área da engenharia e da tecnologia, o que gera mais oportunidade para a nossa população. E aí eu concluo. O que a população brasileira precisa, basicamente, é infraestrutura, acesso à educação de qualidade e oportunidade. A oportunidade de trabalho que é gerada a partir de pressupostos econômicos que gerem atração para o investimento e que signifique mais oportunidade para o nosso povo. Muito obrigado, presidente Temer. ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, substituto Marcos José de Lima, Jorge de Lima. Muito boa tarde a todos. Peço vênia para, em nome do presidente Temer, do nosso anfitrião Marquione, dos senadores Fernando Coelho e Armando Monteiro, nosso ex-ministro da indústria, cumprimentar a todos aqui no dispositivo, colegas de governo, aos colaboradores que aqui se encontram presentes, imprensa, enfim, sintam-se todos devidamente cumprimentados. Nos últimos dois meses, presidente Temer, tive a oportunidade de visitar três plantas industriais do segmento automotivo instaladas em diferentes regiões brasileiras. Sudeste, Sul e agora, esta impressionante planta aqui no Nordeste. Com imensa satisfação, encontrei em todas elas um setor pujante que acredita em nosso país, gera empregos qualificados, riqueza e desenvolvimento onde se instala. O anúncio de lançamento do terceiro turno, desta que é considerada uma das mais modernas e produtivas fábricas de automóveis do mundo, confirma que este setor é um dos protagonistas da retomada do crescimento econômico do nosso país. Relembro aqui um dado importante. No ano passado, a produção de veículos no Brasil subiu 25,2%, dado que influenciou diretamente os resultados positivos de toda a produção industrial. E esta trajetória segue firme. No primeiro bimestre deste ano, foram produzidos 431,6 mil veículos no Brasil, número 15% superior ao mesmo período do ano passado. No Ministério da Indústria, temos acompanhado de perto não apenas os anúncios e projetos deste segmento, mas mais do que isso, temos trabalhado com o olhar voltado para os cerca de 1,6 milhão de brasileiros e brasileiras que trabalham direta e indiretamente para este setor que representa um quinto do nosso PIB industrial. Esta é uma cadeia produtiva longa, capaz de empregar mão de obra qualificada em todo o país. Uma das principais características dessa indústria é a sua capacidade de transformação social. Como aqui foi colocado, Goiânia, por exemplo, viu um imenso canavial de 11 milhões de metros quadrados ser transformado em um parque industrial moderno, inovador e com tecnologias de última geração, razão pela qual parabenizo a FCA por todo o seu empenho para este projeto que nós estamos aqui presenciando. Meu caro governador Paulo Câmara, estou certo de que devemos buscar condições para que a indústria automotiva instalada no Brasil conquiste cada vez mais novos mercados estrangeiros. As políticas orientadas pelo presidente Temer consideram um robusto mercado doméstico brasileiro, mas também ótimas oportunidades de negócios que existem também fora do país. No ano passado, a política internacional brasileira trouxe não apenas 791 mil veículos exportados como dado concreto do que fizemos no ano passado para 83 mercados diferentes, como as vendas cresceram em toda a nossa região, principalmente para Argentina, México, Chile, Uruguai e Colômbia, fruto também do empenho do governo para que possamos promover a abertura dos mercados na nossa região. O acesso ao mercado externo estimula a produtividade e o desenvolvimento de novos produtos, mas não atua sozinho. Do nosso ponto de vista, uma das palavras-chave para este setor é a previsibilidade e é com essa perspectiva que trabalhamos na construção de um novo ciclo para a política automotiva no país, chamado de Rota 2030. Priorizamos o fortalecimento da cadeia produtiva, o estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento, o aumento da eficiência energética dos nossos carros e, principalmente, a ampliação da inserção da indústria brasileira nas cadeias globais de valor. Entendemos que é preciso oferecer condições no médio prazo para que as nossas empresas sejam cada vez mais competitivas e ampliem seus níveis de inovação. O Brasil pode e deve se tornar uma plataforma regional indutora de tecnologia. Nesse contexto, destaco, já me encaminhando para o final, a atuação do governo federal para a formulação de políticas para o estabelecimento de uma agenda para a evolução da indústria 4.0. para alcançar novos patamares de produtividade e competitividade, as empresas estão diante do desafio de incorporar novas competências tecnológicas e é por isso que os modelos de negócio passam por uma profunda transformação. Aliás, quero parabenizá-los também por tudo que já pude verificar aqui de tecnologia dentro desta indústria que nós estamos hoje aqui celebrando o seu terceiro turno. E foi com esse sentido que o presidente e o seu governo lançaram, através do nosso ministério, a agenda brasileira para a indústria 4.0 durante o Fórum Econômico Mundial que se deu em São Paulo na semana passada. A pauta da indústria 4.0 no Brasil é urgente e deve contemplar obrigatoriamente temas como comércio internacional, pesquisa e desenvolvimento, harmonização regulatória, apoio às startups, formação e requalificação de recursos humanos. Não queremos ser coadjuvantes desse momento, mas atores importantes desse processo. E por fim, e de modo especial, gostaria de saudar o setor empresarial aqui presente. Precisamos cada vez mais da participação e atuação privada não apenas para atingir os objetivos a pouco mencionados, mas também para construirmos em conjunto o futuro da indústria brasileira, pois país forte tem que ter indústria forte. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, convidamos o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a fazer uso da palavra. Obrigado. Gostaria inicialmente de saudar o presidente Michel Temer por tudo o que ele tem feito e por esse exemplo do sucesso dessa administração que é muito bem colocado pelo senador, pelo ministro. A corporífica concretização de uma política econômica que funciona é agora a criação aqui do terceiro turno, a contratação dos funcionários, dos trabalhadores que estão sendo contratados e toda essa polarização industrial de Pernambuco. Gostaria de saudar o governador do Estado, Paulo Câmara, os ministros José Mendonça, Bezerra, da Educação, que foi também, trabalhou com o presidente aí nas propostas de mudança e de reforma da educação brasileira na reforma do ensino médio e agora do FIES e com isso nós estamos criando condições da população brasileira de fato trabalhar mais e melhor. O ministro Marco Jorge, um defensor da indústria, duro, firme e que continuou batalhando. Estava ali conversando comigo, batalhando aí exatamente por medidas da indústria. E o ministro Fernando Coelho Filho de Minas Energia também, meus parabéns por todo o trabalho aí, privatização da Eletrobras e tanta coisa importante que está sendo feita no Brasil. Quero saudar os senadores, Fernando Bezerra e Armando Monteiro. Agora eu quero falar um pouco também me dirigindo ao senhor Sérgio Marchionne, que é o presidente mundial da Fiat Chrysler Automobiles e o Stephen Ketter, que é o presidente da América Latina da Fiat. Líderes tomam decisões cruciais que fixam e direcionam o destino daquilo que dirigem, seja no setor privado, seja no setor público. Líderes nacionais, como, por exemplo, o presidente Temer, com essa série impressionante de reformas que estão em andamento na economia brasileira. O presidente Marchionne tomou a decisão de implantação de um parque tecnológico de ponta da fábrica mais moderna da Fiat no mundo, no Brasil e em Pernambuco, aqui, nessa região, no momento em que a economia brasileira vivia o seu pior momento da história. Só que a decisão foi tomada corretamente. A decisão mostrou aí exatamente a capacidade de um homem de coragem e visão. E aí me recordou todas as decisões, algumas cruciais tomadas pelo Sérgio Marchionne na direção da Fiat desde que assumiu e algumas decisões cruciais em relação à Fiat também em outros países e decisões importantes que traçaram o destino da companhia sendo hoje uma companhia de sucesso internacional. Mas essa decisão eu acredito meu amigo Sérgio que vai estar no seu currículo como uma das decisões talvez a decisão de maior sabedoria e de visão realmente de longo prazo. Por quê? Porque o Brasil vivia uma crise profunda de fato. Para vocês terem uma ideia o produto brasileiro quando o presidente Temer assumiu quando nós assumimos o governo o PIB brasileiro o produto tinha caído 5,2% em um ano de maio de 15 a maio de 16 é uma queda impressionante a indústria a indústria geral tinha caído 7% o comércio tinha caído 10% isso em um ano é muita coisa o povo brasileiro estava vivendo uma crise sem precedentes e começando a perder algo que é fundamental que é a crença que é o orgulho que é a esperança de que nós vamos ter um país melhor e deixar um país melhor para nossos filhos no entanto a mudança de lá para cá foi também e ainda mais impressionante o Brasil começa a crescer o PIB brasileiro já está num ritmo de crescimento para esse ano de 3% e a indústria automobilística mostra números de recuperação impressionantes a recuperação de automóvel no ano 20% quase 22% de caminhões 32% e entre o pior momento e hoje a produção de automóveis no Brasil cresceu impressionantes 40% isso significa que o Brasil de novo entrou na direção agora sim para valer numa direção certa e os brasileiros podendo agora cada vez mais a ter orgulho de serem brasileiros de serem pernambucanos de serem habitantes de Goiânia de estarem aqui participando desse projeto mundial que é um projeto modelo um projeto exemplo para a Fiat Mundial e também para o Brasil portanto eu gostaria de cumprimentar a todos vocês porque vocês estão participando aqui de um experimento que isto é o Brasil acontecendo hoje o Brasil do futuro o Brasil que está investindo está crescendo o Brasil no passado teve muitos surtos de crescimento eu quero deixar claro isto aqui o Brasil no passado teve muitas vezes aquilo que se chama num português mais direto o voo de pato quer dizer subia a economia crescia muito e depois caía muitos aqui já deram sinal de que se lembram disso pois bem desta vez não o Brasil está crescendo baseado em políticas sólidas reformas importantes na economia controle dos gastos do governo para ter mais recursos para a produção para o investimento e para o consumo e isto está acontecendo e isto é a mensagem mais importante porque não há dúvida e este governo está enfatizando os programas sociais seja a força ao Bolsa da Família a reforça do Bolsa Família o programa Progredir tudo isso mas não há dúvida que isto é fundamental mas o melhor programa social que existe é a criação de emprego e isto é que nós estamos vendo aqui porque vocês aqui empregados progredindo ajudando a construir o Brasil vocês têm motivo de ter orgulho de si próprios sua família ter orgulho de cada um de vocês e vocês terem a satisfação de estar ajudando de fato a construir um novo Brasil então isto é que é importante eu só para dar um dado para vocês apenas o fato de que hoje os brasileiros estão ganhando mais estão tendo mais emprego está tudo isso permitindo aos brasileiros pagar dívida e isto é muito importante porque eu vou dar uma informação aqui para todos os senhores e as senhoras sejam autoridades sejam funcionários e trabalhadores da Fiat da Jeep e seja a imprensa o Brasil liberou sim em 2017 uma decisão do presidente Temer e foi fundamental para a recuperação do país cerca de 40 bilhões de reais do FGTS que ajudou a impulsionar o consumo e estava esse recurso parado lá no FGTS as contas inativas do FGTS foi bem foi muito importante agora aquilo que os brasileiros estão deixando de gastar para pagar empréstimos hoje pela diminuição das dívidas pela queda da taxa de juros pela inflação equivale a 80 bilhões de reais portanto mais 80 bilhões de reais que estão nas mãos da população e que vão servir para a população poder gastar mais inclusive comprando os produtos que vocês vão produzir e já estão produzindo é impressionante a visita da fábrica visitamos várias etapas vocês conhecem isso muito melhor do que nós mas é muito importante enfatizar que ficamos muito impressionados eu que já visitei fábricas de automóveis de diversas marcas no mundo todo eu estou particularmente impressionado de fato com o que eu vi hoje em Pernambuco vocês podem sair daqui de fato conscientes de que vocês estão participando de um projeto de ponta mundial portanto parabéns a todos parabéns ao presidente parabéns também ao doutor Marquione e todos os funcionários da Fiat e dirigentes e vamos em frente autoridades de Pernambuco e ministros porque agora sim desta vez o Brasil vai para frente obrigado neste instante fará uso da palavra o governador de Pernambuco Paulo Câmara boa tarde a todos quero cumprimentar o presidente da república Michel Temer cumprimentar os ministros de estado aqui presentes cumprimentando o ministro da fazenda Henrique Meirelles o ministro da indústria comércio e serviços Marco Jorge ministro da educação Mendonça Filho ministro das minas e energia Fernando Coelho Filho cumprimentar o prefeito de Goiânia em exercício Eduardo Honório cumprimentar os senadores aqui presentes senador Armando Monteiro e senador Fernando Bezerra cumprimentar os deputados federais também presentes Fernando Monteiro e Antônio Embaçaí quero cumprimentar cada um dos senhores das senhoras todos os funcionários aqui das fábricas da Jeep cumprimentando o presidente mundial da Fiat Chrysler o Sérgio Marchione e o presidente da Fiat para a América Latina Stefan Ketter Bom é sempre motivo de orgulho voltar aqui a fábrica da Jeep e ver como ela está viva ela está fazendo automóveis de qualidade mas acima de tudo como ela está transformando a vida de muitas pessoas isso nos remete a lá atrás quando esse projeto foi anunciado em 2010 eu tive a oportunidade como secretário de Eduardo Campos de acompanhar todas as etapas participar de tantas reuniões ver tantas questões que precisavam ser resolvidas tantas pactuações que foram feitas e como governador do estado ter a honra de inaugurar há pouco menos de três anos essa fábrica que hoje é uma referência para o mundo de indústria automobilística que faz produtos de qualidade e isso também mostra que quando se quer fazer uma política pública com planejamento com visão de futuro e com parcerias se faz hoje a Fiat e a Jeep aqui em Goiânia é um exemplo faz automóveis premiados tem um conjunto de servidores e de empregados que aqui trabalham funcionários que dão conta do recado que estão evoluindo que estão se aperfeiçoando que estão cada vez mais alcançando e realizando os seus sonhos e isso mostra também que a visão política que se tem que ter de desenvolvimento regional passa por iniciativas como essa eu lembro muito bem nas diversas reuniões que nós tivemos que se preocupava com infraestrutura se preocupava com prazo se preocupava com as questões tributárias e se preocupava muito com a qualidade da mão de obra que viria aqui de Pernambuco e de todo o Nordeste e eu não tenho dúvida de questionar hoje qualquer dirigente do grupo Fiat Chrysler e perguntar o que mais surpreendeu eles vão afirmar categoricamente o que mais surpreendeu foi a qualidade de mão de obra que a gente encontrou aqui em Pernambuco e todo o Nordeste por isso por isso que nós temos aqui empregados presidente Temer 85% de pernambucanos por isso que essa fábrica tem 95% de nordestinos e ela vai continuar a transformar e a gerar vida na vida das pessoas então é fundamental a gente ter um compromisso com empreendimentos como esse outros virão essa região já se transformou na última década nós temos hoje aqui a JIP como também temos a Emobras que vamos para lá agora temos fábrica de vidros planos polos de bebidas as grandes empresas de bebidas estão aqui pertinho então tudo isso é fruto da determinação do olhar e da certeza se planejando é possível alcançar os objetivos que a gente quer por isso presidente como governador de Pernambuco eu também não posso deixar aqui de solicitar aos senhores a todo o seu governo que analise essa questão apresentada em relação a prorrogação dos benefícios automotivos que lhe foi colocado hoje porque isso é fundamental para que esse projeto que começou em 2010 mas que a fábrica tenha apenas três anos ele possa continuar com qualidade com produtividade pelas próximas décadas e mais décadas e sendo a referência que é na indústria automobilística mundial tanto é que aqui não tem apenas uma fábrica de automóveis o grupo Fiat Chrysler também trouxe aqui para Pernambuco um centro de pesquisa e tecnologia de inovação aqui de Pernambuco nós pensamos a indústria mundial do futuro então é com essas crenças e com esses valores de pensar o futuro na melhoria da qualidade de vida que a gente quer estar sempre junto com grupos que pensem como nós que queiram gerar emprego que queiram gerar renda e acima de tudo que queiram ajudar Pernambuco Nordeste ao Brasil a ser um país cada vez mais produtivo mais desenvolvido mais justo e que façam com que as suas pessoas com o seu povo sejam e tenham a capacidade de ser felizes trabalhando nesse país nessa região e nesse estado então parabéns a vocês muito obrigado presidente Temer pela oportunidade de estar aqui hoje nessa reunião importante com todos que fazem o grupo Fiat Chrysler porque as suas decisões agora como presidente vão ser importantes para a gente consolidar cada vez mais esse projeto aqui em Pernambuco e no Nordeste um grande abraço muito obrigado na presença do senhor presidente da república convidamos o presidente mundial da Fiat Chrysler automóveis e o presidente para a América Latina da Fiat Chrysler automóveis a entregar aos senhores Michael Douglas Galvão da Silva e Gustavo Luiz Rodrigues Barros carta de promoção e atribuição de novas funções no início das operações do terceiro turno de trabalho da planta industrial senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Michel Temer olha eu quero em primeiro lugar em face de ter havido há tempos atrás um regime especial para o setor automotivo no Nordeste eu quero anunciar solenemente que nós vamos providenciar a prorrogação por mais cinco anos do setor automotivo bom eu acho que não deveria dizer mais nada que ganhar mais aplausos do que nós ganhamos agora seria impossível mas eu mais variada a categoria eu verifiquei quando falamos aqui em trabalhadores eu conheci engenheiras técnicos os mais variados quero cumprimentar todos cumprimentar o sérgio bacchione cumprimentar o stefan keter o governador do estado de pedramuco paulo câmara os ministros henrique bereles o mendonça filho o marco jovens de lima o fernando coelho filho os senadores armando monteiro e fernando bezerra os deputados federais antônio baçaí fernando monteiro o prefeito exercício de goiânia eduardo honório carneiro cumprimentar a todos e dizer interessante enquanto eu percorria estas instalações vou dizer muito rapidamente eu via que eu estava percorrendo um brasil que gera inovação que gera riqueza que gera empregos e por falar emprego interessante viu o macchione viu o que é eu vinha vindo para cá e verifiquei que o cagete não é lançou o número de empregos em janeiro e o número de empregos em fevereiro foram 61 mil empregos com carteira assinada em janeiro e 78 mil agora em fevereiro então esses mil e 500 não é esses mil e 500 dois mil empregos que a fiat está lançando agora por meio do terceiro turno vão se somar aos muitos milhares de empregos que certamente farão parte do cagete do lançamento do cagete no mês de março é isso que nós esperamos e é interessante como aqui o tema há de ser o emprego eu aqui disse o Fernando Bezerra que nós encontramos o país com 14 milhões de desempregados caiu sensivelmente porque depois de vencer aquela recessão que tantas vezes foi mencionada aqui nós abrimos cerca de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho 480 500 mil de carteiras assinadas e outros que reiniciaram uma atividade por mais modesta que fosse porque estavam confiando no nosso país e dá pra confiar no país vocês sabem viu Maquione que aqui no Brasil a bolsa de valores por exemplo é um termômetro da confiança no país quando nós chegamos ao governo a bolsa de valores atingiu um pico de 42 mil pontos hoje atingiu um pico recorde de 87 mil pontos veja a diferença extraordinária reveladora da confiança do Brasil hoje ainda há pouco agora pela manhã nós inaugurávamos na Bahia na região de Chique Chique um projeto de irrigação que alcança quase 17 mil hectares gerando também mais de 4 a 5 mil empregos diretos e outros tantos indiretos e agora eu venho aqui a Fiat e o Keter me bota no carrinho aliás você dirige muito bem viu Keter eu estava preocupado que você criasse algum problema mas está aprovado não é mas e nós percorremos toda a fábrica e é isto que nós acabamos de verificar uma inovação extraordinária um trabalho fantástico uma coisa que nos dá orgulho e eu saio daqui hoje com toda franqueza vendo o entusiasmo dos seus trabalhadores vocês sabem que eu parei em vários momentos e recebi o depoimento dos vossos trabalhadores depoimentos entusiasmados depoimentos de quem sabe que o Brasil não pode viver do pessimismo mas ao contrário tem que ver do otimismo e quem traz otimismo é o emprego quem traz otimismo é a Fiat e eu tenho meus amigos absoluta convicção de que legitimamente ninguém contrata ninguém estende jornada de trabalho sem um horizonte econômico favorável ora se a Fiat que fabrica 860 veículos por dia resolveu ampliar este essa jornada de trabalho é porque está tendo uma visão a longo prazo o empresário mais uma vez legitimamente ele não aplica no dia de amanhã ele aplica no dia de depois da manhã e no dia depois daqui a muitos anos e quando ele verifica o que está acontecendo no Brasil ele diz meu caro senador Bruno Monteiro ele diz o seguinte olha posso investir posso ampliar as atividades portanto nós podemos dizer que acertamos ao trazer a responsabilidade de volta para o centro de nossas políticas econômicas não é ao lado do Meirelles aliás eu quero anunciar mais uma coisa aqui viu que é o seguinte sabe que aqui no Brasil aqui nós estamos numa grande empresa geradora de muitos empregos mas há um grupo muito grande de micro e pequenas empresas empresas que às vezes tem um empregado dois empregados três empregados e que também geram portanto emprego e geram riqueza para o país ora bem há tempos atrás houve um projeto uma lei que fazia um refinanciamento para os débitos dessas pequenas e micro empresas e não foi possível naquele momento sancionar ou seja nós fomos obrigados a vetar porque havia uma dificuldade de natureza constitucional e poderia até gerar crime de responsabilidade do presidente da república nós vetamos mas depois eu Meirelles Rachid começamos a verificar de que maneira ou qual o caminho que nós teríamos para encontrar uma fórmula que permitisse esse refinanciamento da micro e pequena empresa e ainda ontem não é Meirelles fechamos o acordo para este refinanciamento que se aplica nós vamos propor a derrubada do veto o governo mesmo vai propor a derrubada do veto enfim não preciso falar dos veículos dos veículos produzidos do Brasil não é já aqui todos os oradores mencionaram mas quero dizer que o crédito está ficando de alguma maneira cada vez mais fácil você veja que nós pegamos só vou mencionar este fato nós apanhamos o governo com uma taxa selic a taxa de juros de 14.75 ontem aliás antes de ontem nesta semana caiu para 6.5 portanto abrindo a possibilidade do crédito não é não preciso dizer da inflação que hoje está em 2.8 quando era de 10.28 mas tudo isso meus amigos não se deve apenas ao governo deve-se volto a dizer as empresas que investem empresas brasileiras e estrangeiras que investem no Brasil e deve-se especialmente primacialmente fundamentalmente singularmente especialmente aos trabalhadores do Brasil muitas felicidades está encerrada esta cerimônia você acompanhou ao vivo da cidade de Goiânia em Pernambuco visita do presidente Michel Temer a planta industrial da montadora de automóveis Fiat Chrysler o presidente anunciou a prorrogação por mais 5 anos do regime automotivo especial para as montadoras da região nordeste segundo ele a medida é mais um dos esforços de seu governo para preservar os empregos no país que já estão apresentando recuperação e destacou o papel do setor automotivo nesse resultado e nós ficamos por aqui mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação continue na NBR a TV do governo federal a TV do governo federal e 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 a TV do governo federal